O Héctor Cochito também participa desse DVD, não é, Héctor? Tocam juntos há quanto tempo, vocês dois? Bom, nós nos conhecíamos na época, justamente, que ele comentou agora há pouco, a experiência que tivemos juntos do Sérgio Mendes de Poça-Rio. Aliás, enfim, a partir daí nós tivemos muitas histórias juntas. Mas tem uma que me deixou muito marcado, isso é preciso comentar, não sei se ele lembra, que a gente viajava, enfim, com desfiles, da Rodea e tal, com o grupo do Sérgio Mendes. E quando a gente chegava nos hotéis, ele já estava interessado em tocar saxofone. Então ele chegava para mim e dizia, Agostita, deixa eu dar uma canja de saxofone. E eu sempre preocupado, porque a primeira vez que eu deixei ele dar uma canja, me quebrava todas as paletas. E depois tem uma coisa, eu falei, bom, eu não preciso facilitar muito para esse cara, porque se ele chega a tocar saxofone, como toca trombone, por isso estou perdido. É totalmente diferente a embocadura, totalmente outra coisa. Totalmente diferente, mas ele toca saxofone também. É outra coisa diferente. Depois, obviamente, ele caprichou, estudou, toca saxofone, e toca saxofone. Por que você não tocou hoje aqui? Isso aí, eu vou ter, logicamente, um encontro com o pessoal lá da Yamaha. Eu já escolhi o saxofone, saiu até, saiu daquele método meu lá. Já escrevi método para trombone, trompete e saxofone. Então, todas as fotos foram tiradas no estúdio da Yamaha. Vários instrumentos lá escuriam. Esse aqui é meu. Aí eu olhava para o japonês, já embaraçava a cabeça. Não sei se é não ou sim. Então, eu quero confirmar agora se a realidade, o que ele embaraçava a cabeça, se vai confirmar mesmo que sim. Espero que sim. Muito bem, vem novidade por aí, então. Bom, e eu quero aproveitar e perguntar aqui para os rapazes como é que é tocar com esses dois feras. Vamos lá, Fábio, você está com o microfone na mão, começa aí. Eu acho que tocar com o Raul, com a Costita, é sempre uma informação nova que a gente tem, porque eles viveram uma época de ouro da música brasileira, e eles, de certa maneira, eles inventaram essa música brasileira também, eles e a geração deles. Então, nós estamos aqui recebendo essa herança muito bendita e muito bem-vinda. Então, você está participando disso agora e vê o que esses dois estão tocando. Hoje, dois moleques aqui no palco, é muito inspirador. Oxalá a gente... São os moleques abençoados. Mário, passa aí para ele, diz o que você está achando de tocar com esses caras. Pois, na realidade, para mim, é um privilégio, já há quase oito anos que eu toco, tenho esse privilégio de tocar com o Raul, é uma honra incrível. E com o Costita também, já fizemos algumas coisas juntos, e é uma satisfação, não tem? É uma honra mesmo, na realidade. É totalmente uma escola. Nossa, é escola da música brasileira mesmo, verdadeira escola. Muito bom. Bom, o Fábio já falou, Mário Conde, e Serginho, diz aí, como é que é? Você que é o caçula da turma. Eu entrei agora há pouco tempo, mas eu acompanho o trabalho do Raul, assim como o do Donato, do Costita, todos são heróis. e poucos caras da minha geração têm esse privilégio de poder tocar com esses caras. Então, para mim, eu me sinto premiado, de estar tocando com eles e com os ídolos, nossos heróis da música instrumental. Não só da música instrumental, da música brasileira mesmo. E Glauco, que arrasou hoje nesse baixo que o Arismar te deu, conta como é que é tocar. É que essas cordas, as cordas chamaram um pouco a atenção, que elas são de uma cor diferente, mas é que o Arismar ganhou esse encordamento e chegou para mim e falou, Glauco, eu não tenho coragem de usar essas cordas, mas eu sei que você tem. Me deu um encordamento, a corda é boa para caramba, e, realmente, onde eu vou tocar, todo mundo pergunta dessa corda e fala da corda. Está ótimo, vou comprar outra depois. Está fazendo o maior sucesso. Mas, voltando ao assunto, tocar com o Raul e estar lançando esse CD novo, esse DVD novo, é uma realização de um sonho. É uma coisa praticamente inacreditável para mim que estou aqui nesse palco. Vocês não fazem ideia. Quando eu conheci o Raul, a gente se conheceu numa esquina lá em Paris, eu estava vendendo CD na rua, CD meu, para sobreviver, e o Raul estava ali. Eu sabia que ele ia tocar lá. Isso em 1998. E eu falei, o Raul vai estar tocando lá, então, eu vou vender CD por ali. De repente, eu encontro o Raul. E não deu outra. Ele estava na esquina, uma confusão, esperando não sei quem chegar, porque... Comecei de Curitiba e tal. E eu já conhecia mais ou menos o Raul. Aí ele me convidou, depois a gente ficou mais amigo, e eu fui para a casa dele e começou a contar as histórias da vida dele. E os personagens eram aqueles caras assim, os monstros do jazz, os melhores da música brasileira. Então, ele conta uma história do Tom Jobim, conta uma história do Cannonball Adderley, aí conta a história de quando ele entrou na banda do Sony Hollins, aí viajou com o Sérgio Mendes, aí Ayrton Moreira. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, bicho? Como é que eu vou segurar a onda e tocar com esse cara? Meu cara é um monstro gigante. Comecei a ficar com medo. Mas daí aquela coisa a gente começou a tocar junto e começamos a compor música, fazer arranjo, ele falou assim, olha, eu preciso ir para Curitiba, eu estou indo para o Brasil, eu preciso de uma banda. Eu falei, olha, tem um pessoal lá, e foi aí que a gente começou a tocar junto, o Marinho estava junto nessa história, e a gente fez uma campanha linda, e eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Obrigado, Raul. A pergunta do Luiz Bueno, que está aqui na plateia, Luiz do Duofel, o grande Duofel, pergunta como é que vocês fazem os ensaios, tendo músicos de cidades diferentes, e você, Raul, morando boa parte do ano fora do Brasil, como é que vocês conseguem esse entrosamento perfeito no palco? Bom, como o Grauco falou ali, a primeira gravação que fizemos juntos, o Jasmine, que foi lançado pelo Biscoito Fino, era, eu telefonava para o Grauco, eu tenho essa música aí, não sei o que ela perguntava, que tom que é? Por telefone, mi bemol, ok, e a outra, som menor, e a outra, fá, ah, legal, legal, aí quando eu cheguei, estava tudo armado já, mi bemol, sol e fá, tudo certo, só eu tocar melodia, que já estava tudo ensaiado já, maravilhoso, maravilhoso. Foi super rápido, inclusive no final da gravação, o Raul gravou a última faixa, ele tinha que ir para o aeroporto, então foi todo mundo para o estúdio, família, filho, neto, todo mundo no estúdio, porque já saíam, iam sair do estúdio direto para o aeroporto, correndo, lembra disso? Muito bom. Isso, isso, a gravação do Jasmine, desculpe, isso no caso deles, que tinham tempo e conseguiram programar, e tal, e tal, mas quando eles terem convidados, a gente tem que usar a telepatia, porque eu não tive tempo de ensaiar, mas, enfim, aí, justamente, a experiência de estar tocando junto, então, a gente já, eu sei o que, sabe, onde vai tacar, onde vai tacar, onde vai tacar, então, é realmente telepatia. Tem uma pergunta aqui pela internet, que é lá do Rio de Janeiro, e que também tem a ver com esse encontro aí de vocês, e é do Leonardo Calado. Raul, você é autodidata, mas sabe ler partitura, escrever ou fazer arranjos, ou é um músico completamente intuitivo? O que vier na cabeça, toca? A coisa é o seguinte, estudar, nunca tinha professor, eu tinha um professor, na igreja, que meu pai estudava para ser pastor, e eu fui nascido e criado nessa igreja protestante, Assembleia de Deus, no subúrbio do Rio, e eu olhava essa coisa toda do trombone e tudo, e trombone, tuba, saxofone, não sei o quê, era muito caro o saxofone, então, eu fiquei com o trombone de válvula. Mas estudar música, mesmo seriamente, jamais, porque eu nunca tive tempo, e oportunidade de pegar um professor legal, agora sim, que eu estou planejando, comprar um pianinho, e o meu amigo Fábio vai me dar uns acordes, isso agora. Então, tudo que vem na minha cabeça é intuitivo, arranjo, que eu fiz para o saxofone, até cantei uma música, toquei saxofone alto, tenor, você não sabe, dá muito mais, eu cantando, bom, e o tal profeta primeiro alto, eu no segundo alto, bom, confusão geral, mas, e arranjo, eu vou escrevendo, escrevi também os arranjos, dá para quatro trombone, nessa última gravação que está aí, uma música do Hermeto, eu acho que isso é legal, não soa legal, quatro trombone, você dá conta de trombone, botei lá, os acordes todos lá, o que eu escutei, bom, dessa aqui, do alface, como é que é Mário? O Mário é o campeão dos acordes, está certo, Mário, muda isso aqui, põe um fastinido, legal, só o erro do fastinido, só tive esse erro, então, meu amigo lá, que ele falou lá, sou autodidata, mas eu não tinha professor nenhum, quem falar, ou escrever alguma coisa por aí, que eu já vi, que me ensinou alguma coisa, está mentindo, está mentindo, porque o maior prazer seria para mim, dizer assim, pô, fulano de tal me ensinou, se eu toco o trombone dessa maneira, eu leio música, eu escrevo o arranjo dessa maneira, porque aquele cara me ensinou, então, não tem esse cara, então, não existe isso aí, Deus, o ser supremo, que sempre acreditei e acredito, o anjo da guarda, às vezes, quando me dá um alô, faz por aqui, que é melhor, sabe como é que é? É, nessa que eu estou indo aí, mil anos, nessa aí, anjo da guarda, respeito, agora estou com o mestre São Germão, São Michel, todo mundo está comigo aí, quer dizer, não tem mistério. Bem protegido. Bem protegido. Perguntas aqui da plateia, o Bob, quer saber qual é a influência da música brasileira entre os músicos de jazz norte-americanos, Raul, o que você tem de experiência nisso? A experiência é o seguinte, um pouco antes de 60, pouco de 60, mais ou menos, em 62, por aí, o João Gilberto chegou, dos Estados Unidos lá, com o Tom Jobim, gravou várias músicas do Tom Jobim. Eu não sei quem convidou o Stan Guedes para tocar lá, para gravar. E aí o Stan Guedes gravou isso aí, foi o primeiro a gravar junto com o João Gilberto, com a Astruz de Gilberto, e desenvolveu um outro sistema, uma maneira de tocar diferente. O cara tocava jazz, mas tocou até de boquinha e tudo, para o som ficar diferente. E aí vem outros músicos, o Joe Henderson também gravou, mas acontece que eles não conseguem tocar o samba, tocar o bossa noba, qualquer coisa, eles não conseguem, a ideia é outra. Porque o americano fala em 4x4, toca em 4x4 e anda em 4x4. Sabe como é que é? Nós aqui é 2x4, fala 2x4, parece um samba, coisa e tal, e anda também, e fala a mesma coisa, 2x4 diferente. Por isso que os americanos, não todos, não todos, tem algumas que tem o sotaque mesmo de samba, procuraram ouvir, ouvir, ouvir o Sérgio Mendes, ou então ouviram o meu disco que foi lançado lá, então eles começaram a sentir uma coisa diferente, tocar o baterista brasileiro, que é um outro feeling, outra coisa, Hélice Machado, na época, Bito Banana, que era um louco, mas tocava bem, tocava bem, era um puta do maluco, não sei o que. Mas, esse é o cara, quer dizer, o Hélice Machado foi o inventor do samba, no prato e tudo, na Turma da Gafieira, com o Portamirio Carrilho, e, além do Sérgio Mendes também, e o Banana foi o cara que gravou nos Estados Unidos, com os tanguetes, com o Tom Jobim, Bossa Nova, são dois rios que o Brasil tem diferente, entendeu como é que é? Samba e Bossa Nova, diferente. O Banana criou essa história por não ter técnica nenhuma, mas tinha um feeling, tinha um swing danado, e o Machado gostava de tocar samba, samba, negócio bem heavy metal, né? E assim que foi, quer dizer, eu acho que os americanos, eles não conseguem, o feeling, os caras, bom, será que é quatro ou é dois, ficam naquele negócio, não adianta, eles não conseguem, é com a gente mesmo aqui. Conchita, fiquei curiosa com essa história da boquilha do Stan Guedes, como é que foi, ele teve que trocar, que o Raul falou e você concordou? Sim, porque tem determinadas boquilhas que tem um som específico, um timbre específico, e parece ser que ele trocou para que fosse mais abeludado o som, mais agradável, que não fosse tão agressivo. mas completando a teoria do Raul, com questão da possibilidade dos americanos tocar Bossa Nova ou Samba, é uma questão de cultura e de linguagem, o que justamente diversifica e a dificuldade deles que é uma questão de linguagem. e tem um porém também que é muito importante, a acentuação deles, digamos, o beat, o que eles chamam de beat, eles têm, considerando o 4x4, o compasso do 4x4, a acentuação deles é no segundo tempo e no quarto. Certo? E o samba, justamente, é o contrário, é o primeiro tempo que tem acentuação. Então, claro, quando eles escutam e pensam que é o segundo tempo e não é, é o primeiro. É por isso que fica difícil para eles. Pedro Aristides, trombonista de Belo Horizonte, está aqui na plateia, Raul, e ele manda um recado aqui para você. Aos 78 anos de idade, sendo reconhecido como nunca antes no Brasil, fale um pouco sobre a recente homenagem recebida na ABT, Associação Brasileira de Trombonistas, em julho, sendo reconhecido como embaixador do trombone brasileiro. Maravilha. Eu fiquei emocionado e muito contente, emocionado e muito contente, em ter recebido essa homenagem, tanto dos trombonistas, que quando falo de embaixador, eu acredito que com a minha loucura toda de muita nota, não sei o quê, não sei o quê, do trombone de válvula, depois passei para o trombone de vara em Monte Carlo, em 66, comecei a adaptar um sistema de sonoridade no trombone de vara diferente do trombone de válvula. E, interpretação, aqui uma coisa e aqui outra coisa. Então, o Pedro mesmo, estava lá nesse dia, foi uma homenagem que fizeram para mim, eu tinha mais ou menos cento e pouco, 140 trombonistas. E todos eles, todos jovens, então, todos eles se guiaram por mim. Eu tocava o trombone, o Raul, como é o trombone do Raul? Não sei o quê, compra o trombone, troca o trombone. Eu sei dizer que todos eles, porque eu, como não moro no Brasil, moro aqui um pouco tempo, aqui outro tempo na França, eles gostariam de estudar comigo, de ter a ideia para o período de outras coisas de frase, tudo, porque eles todos estudaram o clássico. Então, é completamente diferente, a cultura é diferente da minha interpretação, da minha imaginação, de improvisação, de tudo, tudo. Mas, fiquei muito contente e feliz, tanto na homenagem dos trombonistas comigo, como também o público. Para mim, foi a maior glória, a maior vitória em minha carreira profissional, porque, depois de tudo que eu passei por aqui, muita confusão, não, Raulzinho, muito louco, toca muito louco, improvisa tudo, não sei o quê, não, não, não. Quer dizer, improvisação, isso é um privilégio. O que eu quero condenar você para o que improvisa, está meio fora da situação, eu, um dia me convidaram assim, Raul, bom aniversário, legal, maravilha, fui para lá, tem muito uísque? Tem, porque eu bebia muito nessa época. Então, aí, para dar mais um copo de uísque, coisa e tal, no meio do negócio da aniversário da menina, veio o pai e falava para mim assim, escuta, toco, toco, parabéns, legal, legal, para a banda, para a banda, o meu, para mim, para mim, eu estava alegre, aniversário para a menina, estou tocando a minha música, aí o cara chegou, legal, de novo, se não tocou, o negócio tocou, cabelo, tocando. Era assim sempre, então, por isso, eu só me condenava, o Raul vai improvisar tudo, aqui não dá certo. Então, eu não trabalhava muito aqui, nessa época. Tem mais uma pergunta aqui da internet, que é do Rick Shoy, aqui de São Paulo, Brasil, qual foi a alavanca que o tornou conhecido no mundo todo? Teve uma transição, teve um momento específico, Raul? Sim. Teve um momento quando eu fui para os Estados Unidos, que eu tive a grande oportunidade, juntamente com a Ayrton, de gravar, eu tinha gravado antes com a Flora Purim, com o arranjo do Jorge Duque, então, eu já conheci o Jorge Duque, já ficou meu amigo, e coisa e tal. Gravei, fiz essa gravação. Aí, quando passou, mais ou menos, um ano e pouco, o Warren Kipnis, que era o diretor-geral, o cara do dinheiro e tudo, foi me ver tocar no... como é? Kiston Corner, um clube de jazz em São Francisco. Foi me ver tocar, coisa e tal, quando terminou, eu dei logo um toque nele, eu digo, my friend, como é que está, meu compadre? Tudo bem? E como é que vai ser a minha gravação? Dá um tempinho que eu vou arrumar isso aí, logo, logo vai sair. Fiquei com aquela puga atrás da orelha, aí eu falei com o Ayrton, pega o cara, mas não... De repente, em 75, eu gravei, eu tive a chance de gravar o meu primeiro disco nos Estados Unidos, em São Francisco, e nessa ocasião, do Carnalbo Adler, que o Ayrton convida um saxofonista, porque o som de guitarra eu não gostei desse solo aí, não está combinando com o que está rolando aqui, com o Jacques Dijonetti, Richard Davis, Ted Lowe, pianista, não está rolando. Aí chamou o Carnalbo Adler, e para mim já foi um negócio assim, meio... Será que o Carnalbo vai aceitar? Aí chegou o Carnalbo com um boné na cabeça, uma barba, ah, tudo bem, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Aí fez o solo dele, a minha parte tinha feito, já tinha terminado, aí fez os dois solos dele lá. Quando terminou, eu falava mal para a boa inglese, aí comecei a falar, e aí, mãe, quando está o papá, pô, preciso de botar uma banda aqui, uns arranjos, não sei o que lá, ele falou, mais bróda. Pô, teu bróda? Eu digo, não, mas não é mais bróda para o ampetista. Eu estava em pé, que o cara enorme, eu estava em pé falando com ele, de repente, ele falou assim, não, 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 J.J. Johnson, eu falei, ah, para cair sentado na portora, que para mim já estava demais, já que diz o Ernesto, o Richard Davis, Ted Lowe, que é meu amigo lá de Boston, como conheci ele na rua lá, J.J. Johnson, eu falei, maravilhoso, eu falei, pô, aí, o G.J. falou aí, legal, manda a fita para ele, mandou a fita, era a fita antigamente, mandou a fita, aí o G.J. começou a ouvir, mas antes disso, é engraçado o seguinte, naquela história do bocal que estava te falando, ele perguntou para o canobão, vê que é que trombone que ele toca, eu falei, 42B, Max Tadivaris, o G.J. falou assim, uau, porque ninguém tocava esse tipo de trombone, trombone para a orquestra, ou terceiro trombone, ou quatro trombone, quando não tem o trombone baixo, é o instituto, isso aí, aí, e que bocal que ele toca? Ficou aquele negócio, bocal 3G, ok, ok, aí, qual foi a confusão que eu rompei nos Estados Unidos? Todo mundo começou a comprar um trombone igual o meu, para o som ficar legal, ver o dado, mas não acontecia nada, porque aqui tem que estudar, dois trombones e um, são dois trombones e um, aí, bom, um dia eu fui ver uma orquestra tocar, estava o cara com o dente aberto aqui, aí falou para mim assim, abri o dente, o som ficar goteio, eu não consigo tirar o cibemol, aí eu digo, meu, eu nasci assim, meu, eu nasci assim, foi abrir, é verdade, é a maior confusão, mas é a maior confusão isso aí, imagina o cara abrir o dente no meio, tem que dar um sonho igual meu. O Matias, aqui da plateia, pede para que você fale da participação do Altamiro Carrilho no seu DVD. Altamiro Carrilho, meu padrinho, eu fiquei feliz, porque ele estava doente, ele estava no hospital, ele doente, e a filha morrendo, de câncer, porque eu tinha encontrado com ele antes, eu fui ver ele tocar, é o que eu falo, o que eu estava falando com vocês naquela hora, sou o primeiro músico, no Brasil, a ter um DVD, não programa de televisão, não programa que vem aqui, filma e põe na televisão, DVD, e junto com um disco, Altamiro não teve essa oportunidade, do Anato não teve essa oportunidade, entendeu? Então, eu me dou como privilégio, assim, me agradeço, a todos os santos de Deus, e todo mundo que me ajudou, a ter, esse DVD, porque isso que é, a coisa para o músico, gravar, eu gravei milhões, milhões de coisas, mas ninguém me vê, né? E com o DVD, eu quero, onde vai o Raul ali, está vendo eu tocar, e está me vendo, né? Isso que é o importante, para o músico, né? Deixa eu ver, o que o rapaz perguntou, eu acabei esquecendo, Altamiro, e aí, o Altamiro foi meu padrinho, no início da minha carreira lá, e no Rio, acompanhando o cantor, lá no Regional do Canhoto, ele disse, põe o Raul, põe o Raulzinho, põe o Raulzinho aí, e eu fiquei lá, porque ele estava fazendo uma banda, como é, os velhinhos transviados, uma confusão dessa, tinha tuba, tinha tudo, tocava marcha, ele queria sair fora do negócio do choro, e ele me deixou em um lugar lá, no lugar dele, então, quer dizer, é uma pessoa, para mim, que eu tive sempre um amor, um carinho, uma admiração, um respeito, o melhor, para mim, como som de frauta, eu não conheço outro, não é? Eu não conheço outro, um frautista, um frauta, eu também toco um pouquinho, de vez em quando, em casa, um pouco, mas não tem nada a ver com Altamiro, Altamiro, para mim, as pessoas que tocam frauta, deviam ouvir ele, e copiar o som, copiar a sonoridade dele, porque ele, quando gravou com a gente, estava lá tocando para baixo, parecia tocando saxofone, tocando para baixo, não tinha mais força, para segurar o instrumento, mas tocou, e primeira vez na vida que ele improvisou, porque sempre tocou choro, tocou com a classo, que tudo, mas improvisar não, primeira vez, então ele se divertiu, ele tocou dois solos, ele fez dois solos, maravilhoso, maravilhoso, foi embora, viajou, e eu estava lá com o Cotrano, lá que o Cotrano veio, é santo, santo, ou o Cotrano, e o Cotrano pegaram, e o Cotrano está aqui, do lado aqui, eu acho que é assim, não é? Então, está feliz da vida lá, pode crer, esse para mim foi uma pessoa que me deixa saudade, saudade porque é uma pessoa muito querida, um amigo que eu tive, que me ajudou muito no início da minha vida, na minha carreira artística. Bom, tem uma pergunta do Tim Max aqui da plateia, que eu não entendi muito bem, mas você deve saber do que se trata, que música você tocou para o Búfalo? Você tocou para um búfalo alguma vez? Vocês querem saber da história? Aí o seguinte, a coisa é o seguinte, eu, lá no Rio de Janeiro, por motivo de improvisar e toda aquela coisa, ninguém me chamava para tocar, ninguém. Então, eu tocava no trem, na central, eu ia para casa, bate aqui em cima, tem um som legal, você aqui, fazia um tipo de uma batucada, assim, ia tocando o trombone, aí eu improvisava à vontade, ninguém tinha dito a nada, sabe como é? Nigo, vai, bate aí, vai no samba, vai no samba, e eu, mil nota por segura, até chegar em casa, até chegar em Mangu lá. e, então, ficava com problema, sem dinheiro, sem nada, com dois filhos já. Um dia, me apareceu lá no ponto dos Mússos, no Rio, um amigo, o Geraldo, e falou para mim assim, eu fiz um exame de aeronáutico em Curitiba, e tem uma vaga para o primeiro sargento lá, Bombardino. Você está finicara essa? Eu digo, que hora? Pô, tem que tirar daqui, estou passando fome? Vamos tirar. É legal, eu comei um dinheiro emprestado com um, com o outro no ponto, acompanhei a passagem, eu e um outro amigo meu, Daujo, tamborista, fomos juntos de avião. Chegamos lá, quando abriu a porta, eu de camisinha de seda, bicho, quando abriu a porta em Curitiba, o avião, pá, eu levei um choque, deu um gelo, parecia que eu entrei numa geladeira. De que que eu vou fazer aqui, meu? Pô, que eu nunca tinha pego frio assim, de cara, eu fui direto para o bar, lá na sete de setembro, sei lá onde, com esse meu amigo, não bebia nada, eu fui me dar uma garrafa de cachaça aí. Aí veio, aí veio aquele negócio da três, como é que é? Tem o nome lá, três, não sei o que lá. Não é três, é, como é? O seu nome? Não, não é três fazendas. Não, 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 é outro tipo de cachaça lá de Curitiba. É que eu fiz tomar, hein? Trevisan. Aí, aí, pá, não sei o que, e pá daqui, pá de lá, pá daqui, pá de lá, e pum, tomi minha garrafa, não estou nada. Não adianta, porque a cachaça, o conhaco, o uísque, não adianta. Se você estiver em casa com a carefação, de pijama, com a meia de lã, aí você toma o conhaco e esquenta. Não é lógico, mas no frio, você pode tomar um balde, não esquenta nada. Isso é mentira. Mentira. Aí, conclusão, fiquei naquela história lá, de Curitiba, pá, 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 porque não trabalhava mais. Um dia, também lá, não tocava também lá, o Raul Proviso, os malucos, não dá certo, não dá certo. Eu não tocava em lugar nenhum. Vim tocar contrabaixo acústico, porque não existia, na época, em 60, 58, quando cheguei lá, não existia muitos contrabaixistas, eram dois contrabaixistas, um tocava na sinfônica, e o outro tocava no clube de tango. Aí, um dia, eu pegou, eu tocava no clube de tango, meu grupo era bateria, tinha um cara que tocava a bandeira e cantava, e um acordeon. Esse era o grupo. O pau comia, não é brincadeira. É aí, um dia, eu falei assim, não é possível me ficar tocando aqui nesse negócio. Fica, por favor, como é que é essa afinação aí? O cara foi milagresol, milagresol. Se botar o dedo aqui em cima, lá em cima, vai dar um fá, não é? Me faz tinir do sol, não é isso? É. Ah, legal, já matei a charada aqui, como é que é? Aí, um dia, eu peguei o baixo, comecei a tocar, tocar, estudar, 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 e passei a tocar com o Gebran, lá, que moro em Curitiba, mil anos, numa boate lá. E aí, não tocava trombone, em lugar nenhum. Falei, pô, não é possível. Aí, descobri um clubezinho, não passei o público que tem lá em Curitiba? Passei o público, e aí, vou para o quartel hoje, sexta-feira, que nada, vou ficar por aqui. Aí, já fiz um cigarro daquele bonde, que todo mundo conhece, não é? Que está quase sendo liberado. Está quase sendo liberado. Bom, aí, conclusão, fiquei naquele negócio ali, olhando para cima, um frio danado, coisa e tal. Aí, de repente, eu olho assim, estava escrito, que é proibido ultrapassar. Não pode passar para lá. Pô, tem uma oncinha lá, uma cobra, não sei aonde, tem que estar ali escrito. Até hoje, eu estou para saber como eu saí daqui e entrei na água, sem cair na água. Eu caí outra vez. É outra vez muito louco, preciso ir meio de passar de um barco para o outro. Claro, era bravo. Bom, essa é coisa de loucura mesmo, de louco, de ir jovem, jovem. Não adolescente, mas jovem. Bom, conclusão, eu peguei esse barquinho, vintei nessa curva ali, fui indo, fui indo, fiz uma volta assim, pertinho o negócio. Quando eu dei aquela volta ali, uma curva na esquerda, estava uma casinha, em cima de um morrinho, um negócio, uma casa. Aí eu falei, pô, agora que vai ser bom, meu. Peguei o trombone, abriu o trombone, tomando de pista o meu, abriu o trombone, com esse tal, eu falei, pô, iriririrá, urã, pô, 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 piririrá, bem baixinho, com esse tal. De repente, eu vi aquele cabeção sair com chifre, dentro, dentro de lá, daquela casinha. Aí vem descendo, Aí vem descendo, vem descendo, ficou na minha frente, sem parar, um metro de distância. Eu falei, pô, mas gostei de você, pô, não é? Toquei ali, toquei, mês, mês. E aí um dia, um dia, eu convidei o Roberto Mugiati, Roberto, vou tocar com o búfalo, vai comigo lá. Vai comigo lá, que você vai gostar, Não vai com o fotógrafo. Bateu uma foto ali, o cara vai me pegar de frente ali, não vai, nada, só você para dizer que eu estou, que me viu tocando búfalo. Se não me quer o búfalo, eu não vou acreditar. Aí ele foi lá, o Roberto Mugiati, foi lá, ficou sentado do lado, com medo tremendo. Digo, bicho, você é meu amigo, meu, pô. Aí toquei várias vezes, várias, várias, várias vezes, tocava sempre. Quando eu saí do quartel, que fui para os Estados Unidos, nessa primeira gravação, que o GG fez os arranjos, tudo, eu homenageei ele, o Otta Búfalo. O Búfalo da Água, né? O Búfalo da Água. Que soma assim, o Búfalo Africano não, aquele que está no Africano não, aquele que te mata mesmo. Isso aí é uma porra, é nada, nada. Ficou maravilhoso. Do meu lado, assim, eu tocando para o Búfalo. Imagina você, sou eu sozinho lá. Papariburururu, mil notas por segundo, uma maravilha, bicho, sete, oito coros. É, ninguém falava nada. Então, quietinho, quietinho ouvindo. Isso que é maravilhoso. Pô, eu fico triste, quando estou tocando, estou improvisando, o cara está falando não sei o que lá, abobrindo, não sei onde, isso aqui. Pô, bicho, presta atenção, porque quando você está tocando uma melodia que você conhece, está tudo bem. Está tudo bem. Ah, mamãe, eu quero tudo certo. Agora, quando passa a improvisação, você tem que parar de falar, para prestar atenção, primeiro acorda até o final. Se você perder ali um fim da meada, você não vai pegar mais nenhum. Entendeu? E aí, não dá mais valor, porque esse cara está tocando música errada, como o Donato falava, música errada, melodita, não sei o que. Lógico, o cara passou, não entendeu nada, porque passou, no papo, passou dois compassos, você perdeu. Essa é a história. Tem que aprender com o búfalo, não é? É isso aí. Aplausos. Aplausos.